Vai ouvir daê, vai curtir daê, se ligar daê Ritmado, ritmado A Globo não mostra Muito ritmado É o DJ DL, sol, sol A subi, foi no ar Minha beat, quer voar Vostei de esporte, escrapa, mente estralada Fiquei o toque no post, quem tava lá Gasolina, ia Comedor de prima, ia Lame, lame, mede bem Não cabe tempo ruim, chupada dentro da dente Não sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Tira esse roupa, me entretém Balança, vomita Só não sabe bem que ela gostava e grita Que eu falar que eu amo, ela ainda acredita Rola mais rica, essa porra é ruim, não é igual a vida Põe no ar Minha beat, quer voar Vostei de esporte, escrapa, mente estralada Vostei de esporte, escrapa, mente estralada Quem eu toque no post, quem tava lá Vostei de esporte, escrapa, mente estralada Vostei de esporte, escrapa, mente estralada Vostei de esporte, escrapa, mente estralada Amplia a visão Eu sou lenda de prodômen Vostei do hotel, fila, fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma filha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai te capturar Tira esse som do Facebook, quer aprender inglês Vem na boca uma aula por mês Tira esse som do Facebook, só sai do vó Quando quiser Tira esse som do Facebook, quer aprender inglês Tira esse som do Facebook, querатеver Eu sou lenda de prodômen Tira esse som do Facebook Põe no ar Minha beat, quer voar Vostei de esporte, escrapa, mente estralada Vô senção você que for잖아요 Não pode cantar o balão da gasolina Que cenário, que cenário Com o comedor de bairro Ai, tá, é assim, vai, tá É assim, vai, tá, é assim O meu sorriso me hipnotiza O zuniza, o zuniza Fiquei suder a sua brisa Cando ninguém vai me parar Eu sigo, sigo, sigo Não tem mar, que bom É só um dinossauro Caralho de grande pão Big doll, big money, big clothes Mas das nunca velhas Pode ficar velha Piquezinho de Linhares Ah, ah, ah